Música Vamos observar o braço cruzando que está na tela ao lado esquerdo e o braço mais justinho ao lado direito. O que a gente consegue observar? Vamos soltar os dois vídeos. Eu coloquei essas linhas paralelas para você ter uma melhor percepção sobre como que o braço está trabalhando e o alinhamento do corpo. O que ocorre? Beleza? Você consegue perceber, na verdade a gente tem a necessidade dessa linha para você ver que o braço está indo lá do outro lado. O que acontece com esse indo lá do outro lado? Vamos lá, foi lá, pum, paramos aqui. Você está jogando energia para cá, beleza? Você está jogando energia para cá, sendo que você quer vir para cá. O seu braço fica trabalhando de um lado para o outro, cruzando, jogando energia para um lado e para o outro, beleza? Sendo que a ideia, mais uma vez, é só essa energia ir no sentido que você quer ir, ok? Bom, Andrei, eu estou gastando energia? É, você está se atrapalhando em cada movimento, caso você deixe o seu braço cruzando a frente, beleza? O que a gente tem que perceber nessa questão de cruzar? Porque não é só lá em cima que é o problema, não é só o fato de você estar jogando o seu ombrinho aqui mais para dentro, beleza? Ó, pum, jogou, olha o outro ombrinho. Jogou a energia que você está gastando. É porque isso também terá um reflexo aqui embaixo, no seu quadril e na sua perna, beleza? Olha como que esse quadril trabalha e olha como o quadril mais estável trabalha. Você promove um torque rotacional no seu corpo com esse braço cruzando. O que seria esse torque rotacional? Você simplesmente está rodando o seu tronco, você faz uma força para girar o tronco no seu eixo. Com isso, você tem que gastar mais energia no seu tronco para estabilizar esse movimento. Ou então, compensar essa energia do seu tronco para ele se manter estável com outro membro promovendo a força contrária, que aí seria a sua perna. Sua perna, para equilibrar o movimento, ela tende a cruzar também um pouquinho mais. Isso a gente pode observar aqui no crossover, olha. Então, viu como que o braço pode refletir na sua perna? E como que o braço cruzando pode refletir numa eficiência, ou melhor, numa menor eficiência da sua corrida? Então, preste atenção no movimento dos seus braços. Para você não deixar esse ombrinho lá na frente, lembre-se de estabilizar a sua escápula lá atrás. Deixar o seu braço firme. E aí Deixar o seu braço firme. 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 Obrigado.